Imaginem um mundo bárbaro, onde não existem vilas ou vilarejas, existem apenas grandiosos templos. Esses grandiosos templos ficam escondidos no alto de algumas montanhas ou muitas vezes até embrenhados no meio do deserto, mas sempre mantendo o anonimato e a seguridade dos habitantes que vivem nele. Os habitantes desses templos têm basicamente duas missões, fomentar a sociedade, ou seja, trazer alimento, armamento e manter a ordem dentro desses templos. E a segunda é justamente obedecer aos seus anciões. Os seus anciões basicamente são antigos sábios que conseguem se comunicar com os deuses e são meio que os governadores desses templos. Beleza? Eles se comunicam com os deuses, trazendo sempre o poder e o conhecimento do divino e dividindo entre toda a população. Um sistema antigo, mas bem bacana de civilização aí, beleza? O que acontece é que um desses templos, o templo em que você vive, foi atacado pelo infernal Malhader, que é o líder de um exército maligno que quer destruir a todos os templos que não se curvarem a ele, contra a partida agregar o valor de todos os templos que se curvarem as suas malvadezas. O seu templo, por não se curvarem a malvadeza dele, foi atacado, saqueado e alguns guerreiros foram sequestrados. Você é Ada the Crow Maiden, a donzela do corpo, que é uma sacerdotisa guerreira que ganhou a missão dos seus anciões de ir lá resgatar esses bárbaros guerreiros do seu templo, na realidade, da sua sociedade, que foram sequestrados pelo impiedoso Malhader e que querem agregar mais valor ainda ao exército ruim deles. Cabe a você ir lá, trazê-los de volta e destruir o impiedoso Malhader. Missão tranquila, né? Mas vocês não conhecem esse jogo de jeito nenhum do Todo-Poderoso Megão? Vocês vão conhecer hoje. Ada the Crow Maiden, aqui no Megadras Vianos. Vambora! É, Megadras Vianos, jogo novo que está saindo para o nosso Todo-Poderoso Megão. Mas tem as considerações que eu queria fazer aqui. Primeiramente, eu queria agradecer ao meu mano Hit St. James, lá do nosso queridíssimo Facebook, lá do facebook.com.br megadras Vianos, foi ele que indicou esse jogo aqui para o Carlão. Então, Hit, estamos juntos, irmão. Valeu pela moral aí. Outra consideração que eu queria fazer aqui é falar um pouco sobre o game, beleza? Ada the Crow Maiden, ele é um jogo que está sendo lançado pela Second Dimension, beleza? Está em Quick Starter. Então, quem tiver interesse em apoiar o projeto, eu já vou apoiar. Já estou saindo daqui para apoiar e, ao menos, comprar a ROM, né? Porque a gente sabe que o valor do cartucho aqui fica bem pesado para a gente que fica aqui no Brasil. Então, eu já vou apoiar comprando a ROM aí para trazer assim que sair aqui no Megadras Vianos para vocês. Quem quiser apoiar, o Quick Starter está aí na descrição e também um link para você estar baixando essa demo que a gente vai testar aqui no nosso Todo Poderoso Megão, beleza? E uma outra curiosidade que talvez vocês não saibam é que esse jogo não está sendo lançado exclusivamente para o Mega Drive, não. Ele também está saindo para o Nintendinho e para o Super Nintendo. Bem interessante. Eu curti muito essa pegada aí de estar sendo um multi-plataforma, né? Bem interessante mesmo. Então, agora a gente vai testar Ada the Crow Maiden. Vamos lá. Bom, Megadras Vianos, vamos conhecer, então, Ada the Maiden of Crow, né? A donzela do corvo. Já começa com a cutscene sensacional. A cutscene não, na realidade, né? Aí tem uma pixel art, uma trilha sonora muito maneira, entrando um peso aí. Trechão, gostei, ó. Parada meio viking aí, uma pegada meio viking, né? Uma embarcação viking, ainda mais com esse fundo aí. Bela pixel art, o jogo já começa extremamente bem aí, essa demozinha que a gente vai estar jogando aqui hoje. Beleza? Lembrando que esse jogo está sendo lançado pela Second Dimension. Está em Quick Starter, você pode apoiar. O link está na descrição aqui, caso você queira conhecer o Quick Starter, apoiar o projeto. E também o link para download da ROM. Então, é nós, estamos juntos. Vamos conhecer aqui. Começa aqui um cenário bem interessante. O A pula, o B ela ataca e o C ela manda o corvo e faz um ataque. Bem interessante isso. Tem ali, do lado do corvinho, tem o número 2. É o número de ataques que eu ainda posso fazer com o corvo. Ali está escrito Hearts, é o número de hits que eu posso tomar, né? No meio, ali, bem centralizado, tem o número de soldados que eu tenho que resgatar nessa tela. E ali, na direita, extrema direita, na parte de baixo, é o meu score, né? Minha pontuação. Eu começo com uma faquinha bem xexelenta aqui. Vamos matar o primeiro corvo aqui e ganho moedas. Essa moedona é só ponto mesmo, pelo menos a princípio foi o que pareceu para mim. Carlão jogou essa primeira tela, então essa primeira tela para mim não tem segredo. Vocês viram que eu peguei ali uma espada, né? Que deu um upgrade na minha espada. Minha espada já não está mais xexelenta. Já está chuchu bolinha. Está melhor agora, ó. Pegamos um machadão. E aí, meu irmão? Ah, e a parada é outra, porque aí eu ganho um alcance sinistro, beleza? Uma curiosidade que vocês devem estar se perguntando... Deixa eu só matar esse cara aqui. É o seguinte, geralmente em jogo de plataforma, quando a gente está aqui, a gente põe para baixo e aperta o pulo, o personagem desce, né? Ele cai da plataforma. Aqui não, beleza? Então, se vocês virem eu fazer qualquer tipo de movimentação diferenciada, onde esse recurso pudesse me salvar em algum momento assim, é porque realmente no game não é permitido, não é um recurso do game você cair da plataforma. Simplesmente você tem que realmente entrar nela de alguma forma, mas cair não. Vamos ver se o meu machado mata daqui. Alcance bom. Vamos ver? Moedão é pontinhos. Me gusta pontinhos. Então vamos fazer pontinhos. E aqui o nosso primeiro soldado, vocês estão vendo que ele está escondidinho ali atrás dessa pilastra aí. Ali a gente vai fazer o resgate dele. Reparem que ele vai falar uma coisa para a gente quando a gente resgatar ele. E eu acho que vocês já ouviram em outros jogos aí, ó. Só de chegar perto dele já respondeu. Thank you. Fazendo uma clara, uma nítida menção aí ao nosso queridíssimo Metal Slug, né? Sensacional. Só faltou a barbinha dos nossos queridíssimos reféns aí, né? Matar aqui mais um. Acertar esse pulo aqui. Pegamos esse saquinho. Esse saquinho que vocês viram ali, que parece dinheiro, né? Dinheiro não. É como se fosse magia ou algum encanto, algo do gênero, que dá direito a usar mais um corvo. Vocês lembram que eu tinha dois corvos que eu podia usar? Ainda tinha o número 2 lá do corvo. Quando eu peguei, virou o número 3. Ou seja, eu posso usar mais uma vez o corvo, né? Pela terceira vez, caso necessário, o corvo aí. E o corvo eu uso só em alguns momentos, quando eu estou em uma posição que eu não consigo passar. Não sei o que eu peguei, que estourou ali. Resgatamos apenas um soldado. Faltam 6. Faltam 5 nessa fase, né? Um de 6. Tentar matar ele com alcance do machado aqui, da outra plataforma. Não dá, fica difícil. Aí eu uso o corvo. Tá vendo? Não tinha alcance, não tinha condições. Mas é um jogo... O corvo você usa meio que eu uso. Quase tomo uma... Usei um corvo. Peguei mais um saquinho ali e voltei para 3. O corvo meio que eu uso quando eu não tenho condições de acessar aquele lugar. Ou quando, sei lá, vai ficar um pouco perigoso acessar aquele local. Carninha. Liberar mais um soldado aqui. 2 de 6. Faltam 4. Matemática afiadíssima de carolão. Vou ficar na pontinha da plataforma. Aí eu tenho alcance. 4 corvos é o máximo que eu posso usar. No momento, não sei se tem um máximo de corvos. Os corvos. Difícil falar isso, né? Para usar. Moedão. Moedão grandão. É ponto. Mais pontinho para o carolão. Vamos que vamos. Os personagens... Inclusive agora que eu reparei, esses personagens meio que voltam. Na tela, né? Eles voltaram ali. Quando eu terminei de... Então, mais um. Voltou novamente no personagem. Vou pegar um moedão aqui. Valeu muito a pena voltar, não? Pulo meio... Xexelento. Perigoso de dar ali. Vamos nós. Mais um. Carinha liberado aqui. Ih, rapaz. Tem que voltar? Não, não, não. Dá para pegar o soldado que está ali em cima. Voltando por cima aqui mesmo. Ô, maluco. Caraca, nem tinha visto aquele mago ali. Pulei na fé. Pura fé. Te mato daqui com o meu machado. Não mato. Machado me gusta. Mais um soldado resgatado. Eles viram de frente só neles. Ficam parados, plantados. Muito doideira. Está vendo aqui? Era muito simples. É só botar o pulo, botar para baixo. Eu ia escapar tranquilamente. Mas não dá. Eu tenho que cair. Vou. Boa. Peguei mais um. Cinco corvos. Boa. Estou com um número bom de corvos aqui. Mentira. Me pegou ainda. Eu falei esperar ele jogar a caveira. E aí eu tomei um hit, perdi um coração. Vocês estão vendo ali no meu life. E voltei para a espada. Tipo, ele dá um... Além de... Quando você toma um hit, além dele dar... Vamos dizer assim, diminuir um sangue seu, é óbvio. Ele também dá um downgrade na tua arma. Ataque. Moedão. Puxa, perdi meu machadão. Sacanagem. Mais moedão. O que você tem para nós aí? Moedão. Vários pontinhos. Aqui é meu machado de volta. Nessa tela a gente acabou deixando um soldado, ó. Em algum momento aí, o Carlão deu mole e deixou... Não é? Deixa eu ver se aqui tem um final da tela. Eu acho que não vai deixar a gente passar, né? Ah, não. Deixa. Deixa a gente passar sim, ó. Mesmo faltando um soldado, a gente passou. Em algum momento o Carlão deu mole e deixou... Diga aí onde o Carlão deixou esse soldado. Me mostra aí. E depois não demora e não deixe soldados. Isso aí deve dar alguma porcentagem no game, né? Algo do gênero. Imagina... Fez 90% da fase. 99% da fase. Bem interessante essa mecânica também. Geralmente o jogo te faz voltar e achar o outro... Né? O item que tá faltando e tal. No caso aqui o soldado, eu achei isso bacana também. Tentar acertar o pulha-paulado aqui no bicho. Tome. Boa. Gostei. Tome aqui na cabeça. Tomei dano ali. Como eu tava cheio, eu não perdi upgrade da arma, não. Mas quando a gente tá com machado, eu gosto. Dois. Com uma cajadada só. Vamos ver o que tem aqui em cima. Muita coisa não... Ah, mano. Não brinca. Tomei o hit de bobeira e já tô... Ah, tudo bem. Ainda tô... Tô bem ainda. Tô tão mal, não. Mas me puniram, ó. Peguei espadinha de novo. Abri o zóio, Carlão. Mais carne. Que nem o meu machadão, pô. Espadona. Boa. Já foi melhorando. Eu vi que tinha um soldado aqui, ó. Deixei um pra trás. Não tem problema, não. Soldado só não vai fazer verão. Espero pro inimigo, não. Dingolingo. Já posso usar sete corvos. Sete ataques dos corvos. Tô gostando desse... Não chega a ser um paralaxe, mas ele tem um efeito bem bacana de profundidade, né? O cenário do game. Peguei mais um aqui. Três de seis. Faltam três. Eu tô achando bem bonito o mesmo jogo. Tentar cair aqui, ó. Ah, não. Não dá. Eu tenho que cair. Nossa, tem que voltar. Não, peraí. Burro. Aqui, ó. Volta aqui, irmão. É, mas tem uma caveira ali. Eu tenho que esperar ela voltar pra eu cair. Aê, papai. Deixa eu voltar mais um pouquinho aqui. Porque tem um corvo aqui. Me gusta corvos. Pra lá não tem mais ninguém pra resgatar, que eu vim de lá. Mas já voltou, ó. Aquele efeito metroidvania de voltar o inimigo. Já voltou. Nessa fase eu peguei três. De seis, faltam três hitos ainda. Moedão. Moedão. Fazendo só ponto. Mais um refém ali embaixo. Carninha. Quase morro ali pra pegar essa carninha. Dei mole. Tem que o nada. Me dá meu machadão, pô. Olha que safadeza. Vocês viram o maguinho ali, ó? Safado. Ia me matar na surdina. Quer pular na plataforma de cima. Infeliz, mano. Carninha. Olha, mano. Dois magos aqui eu não tinha visto. Putz. Eita punk. Nossa, tô tentando cair aqui, não consigo. Boa. Boa. Ali é usar o corvo. Senão vai dar ruim, pô. Difícil aqui. Vocês estão vendo o posicionamento? É crucial no game, galera. Boa. Ó, corvinho. Você podia me dar um... Meu machadão. Carninha. Vamos vir logo pra cá. Estranho que não tem nenhum personagem ali. Mas... Pra eu resgatar, né? Tem moedão. Moedão me gusta, moedão. Deixarei aquele mago sozinho ali. Tô nem aí pra esse mago. Pra eu ficar fazendo besteiras aí. Tentar pular por cima desse corvo. Será que vai... Ai. Foi. Nossa, boa. Moedão. Corvinho e carninha. Ô, fila da mãe. Tome. Tomei. Punk esses maguinhos que voltam, hein? Punk. Prestar mó atenção. Curtindo. Uma das partes que eu mais curti dessa demo, até agora, inclusive, é que ela é bem grande, né, cara? Dá pra você testar bem o game. Mais um resgatado. Faltam quantos? Faltam um só. Boa. Show de bola. Na outra, a gente deu mole. Deixou. Um refém lá. Ficou de boi de piranha. Matar você antes que você atormente minha vida. Toma um corvo aí, que esse pulo aqui é meio chato de dar. Boa. Nessa tela, a gente pegou todo mundo. Já podemos usar nove corvos. Nove ataques dos corvos. E aqui nessa tela, a gente pegou... Quase. Pensei que ia tomar dano do cara aqui. Nessa aqui, a gente pegou seis de seis. Show de tetas. Boa. Mais uma tela. Nossa. Ih, machadão. 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 Que saudade do meu machadão. E aqui, como é que faz? Ah, aqui eu já sei. Corvinho nele. Pulou. 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 Toma ele, corvo. Vamos lá. Nossa, que sacanagem. Olha só. Percebi agora. Usei dois corvos. Toda vez que você passa de tela, ele zera o número de corvos que você tem pra usar. Então, tipo, não é muito jogo você economizar os corvos. Sacou? Que vacilo. Bom, fazer de tudo pra não perder meu machado agora. E aí já vem o infeliz tacando bolinha. Não bate na minha cabeça. Show. Hitbox muito bem colocada. Mas já tem uma praga do Egito jogando ali pelas minhas costas. Que mole, cara. Ainda perdi meu machadão. Sacanagem. Putz. Cai de rolo em Nelson. Pelo menos tem um upgrade da espada aqui. Pô, sacanagem. Tanto trabalho pra conseguir meu machadão. Devorta. Aqui não tem jeito. Sem o corvo aqui, só se o cara for ninja. Pulo punk ali de dar, velho. Pulo bem complicado. Olha o filho da mãe atirando ali nas costas. Pulo difícil de dar aqui. Será que eu tenho que ir por baixo aqui? Não, por baixo não passa. É na coragem minha. Mas tira aí, soldado. Nossa. Afundei o botão aqui. Conseguimos. Porque realmente é um pulo mais complicadinho esse aí. Mas nada que... Estar preparado pra dar um pulão não te... Torna isso fácil. Deixa eu cair logo aqui. O filho da mãe que tava atirando, cara. Nossa. Rotei com a espadinha lixo. Sacanagem. Acalmou, Carlão. Pronto. Maguinho do capiroto. Morreu na mistura. Nossa. Como ele morreu? Deve ter alcance lá do outro lado? Beleza. Vamos nós. Não! Sacanagem. Sacanagem. E agora o jogo foi ruim. Eu não me dei upgrade de espada, não. Parabéns, jogo. Sacanagem. Tá achando que o jogo é fácil ou não? Que o jogo tumultua a sua vida. Nossa, deixei ele quase me beijar ali pra eu dar uma espadada nele. Brincando com a verdade, Carlão. Aqui é um pulão, tem que tomar um espaço mesmo. Boa. Aí já... Entrou na mente já que tem que dar um pulão. Já fica mais suave. Eu tenho que cair aqui, ó. Correndo. Que filha da mãe, cara. Tem que resgatar seis aqui ainda, hein. Filha da mãe. Tome. Tomei dano ali, mano. Eu pisei muito na pontinha. Não posso mais tomar dano, não, hein. Boa. Pensei rápido ali agora com o Corvo, hein. Nossa, mano. Ferrou. Como é que eu passo aqui? Eu vou ter que pular na pontinha do cara ali? Eu, jovem. Negócio que tava confortável. Fácil não tava, não. Tava confortável até alguns minutos atrás. Desconfortou-se. Se puder ser sangue agora, aí você me dá buff, né. Dá Corvo. Capaz de me dar dinheiro aí, mas não me dá sangue que é o que eu preciso. Ah, jogo safadinho. Upgrade de espada. Já, já. Retiro minha fala. Pudera ser um sangue aí. Os caras não querem mais me dar life, não. Usei um Corvo errado ali, hein. Tome. Boa, danado. Isso aí. Faltam resgatar cinco ainda. Nossa, grande, hein. Thank you. Faltam quatro agora. Vamos que vamos. Cara, vou usar o Corvo pra não tomar ritada daquele Corvo ali. Complicada a parada, hein. Vê que tu tem que dar uma poupada nos Corvos. Pegamos mais um. Pra, tipo, em alguns momentos o uso dele é meio que necessário. Boa. Então se você não tiver... Fazendo o uso dele de forma correta, você se lasca. Vou tentar pular por cima desse mago aí. Tentativa bem idiota, mas pelo menos não perder o buff da espada, né. Acho que era pra fazer aquele esquema de pular na pontinha de novo. Oh, mentira. Boa. Pegamos a espada aqui. Dá um sanguezinho aí, Corvo. Uh, 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 machadão. Gostei, gostei. Mas nesse momento eu vou cometer a heresia de falar que eu preferia HP. Vem aqui, miserento. Ô, papai me dê, papai me dê. Pegar essa coelho, Corvinho. Muito bem. Tem que ir por cima ali e encher meu HP. Voltar pra pegar um soldado ali. Parte de cima. Isso. Pensei que o cooldown do... O que que tem aqui? Às vezes é interessante pegar isso aí, hein. Mas não vou arriscar não. Tô com machado e tô com... Life no máximo, pô. Vou arriscar pra pegar o direito de usar um Corvo. Seis de seis. Boa. Conseguimos mais uma. Nossa Senhora. Não tem o Corvo ali. A gente ia passar apuros. Vamos ver se eu tenho direito de usar um Corvinho aqui, pelo menos. Não posso usar Corvos. E agora... Mano, será que é chefe? Que isso? Ai, meu Deus. E agora? Nó, não deu. Me matou, cara. Game over? Que safado. Continue aqui. Se for no chefe... Ah, eu continuei no chefe. Tentar usar um Corvo nele. Vamos lá. Boa, matamos ele. Matei na espadada ali no Corvo. Mano, a parada ficou sinistra. Também que eu continue vendo o chefe, hein. Porque voltar lá do começo... É um jogo que se parecia muito simples, muito tranquilo no começo do jogo, né. Tem mais aquela temática de você estar voltando aí, né. Estar aprendendo, né. Aquela temática antiga que eu falo que os jogos de retrô tem muito bem. Que é aquele lance de te ensinar conforme você joga, né. É um jogo que ele é meio que didático. Ele vai te ensinando o que você tem que fazer mais na frente. Excelente jogo. Curti demais. Como eu falei pra vocês, vou estar apoiando. Então, assim que sair, a gente vai ter a ROM. Vai poder trazer aqui no canal. Espero que a ROM seja compatível com o Everdrive também, belezura? Mega Drive, antes, eu espero que vocês tenham curtido demais o conteúdo aqui do Carlão. Dá aquela força. Vai conhecer o Quick Start da Second Dimension. Jogo sensacional. E aqui eu estou eu apoiando mais uma vez os desenvolvedores aí de jogos. Que mantém sempre o nosso todo poderoso Megão vivo. Forte abraço, mano, Carlão. Dá like, se inscreve aí pra dar aquela força, mano. Valeu. Fui. Fui.